e cantando eu me percebo e me encontro nesse encanto aqui estou eu despida para vocês deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que eu mais quero ser Juliette simples e puramente Juliette e coloco no meu canto tudo que sou e quero ser ele carrega a minha história e as minhas marcas que as palavras tragam leveza como me cobriram do paz me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês convido-os a voar junto comigo